Ixi, o golpe vem aí. Golpe vem aí. Qual? É o quê? Eles estão dizendo... Eles estão dizendo... Eles estão dizendo o quê? Gente, ele não dá golpe, não. Ele só superfatura as trufas dele. Que é pra ser um real e vende por oito e noventa. Na onde? E você vem da onde, meu bochecha? Eu venho todo o corpo. Trabalhou hoje, né? Não, ainda não. Por que é que tá meio quietinho, cabisbaixo? Alguma coisa aconteceu, eu lhe conheço. Desembucha. Eu não vou ser o golpe, porque depois o povo vai dizer que eu tô pedindo. Ai, ai, o golpe vem aí. Olha, olha. Diga, qual é o problema dessa vez? Irmão, quando o senhor chega perto do meu pai, o senhor sente energia negativa? Do seu pai? Eu não. Por quê? Não sou uma curiosidade mesmo. Por quê, menino? Não, é porque esses dias ele viajou. Sim. Com a Maceioca. Aí tá lá com a minha avó. E o que aconteceu? Ele não tem energia negativa, não. Não, não é porque a gente não pode defender o tempo todo. Por quê? Porque o computador do meu pai filmou. O que é que tá acontecendo, hein, meu filho? Eu conto o pé primeiro, eu conto depois. Gente, o que isso? O que galera é essa? Tá vendo a história do menino, hein? Pega aí, ele tá desabafando aqui. Ô, gente. Menina. Vocês gostam, viu? Amigo de vocês. Não é? Eu acho, gente. Vamos conversar em off, depois a gente grava. É porque meu filho tá sempre... Você é muito novo pra ter tantos problemas assim, meu filho. De nada. Eu acho que o povo tá aqui, eu acho que o povo tá aqui, a gente não quer sair porque ainda tem o meu avô. Porque se eu veste com o meu avô, aí pude deixar os meus irmãos, onde o meu velho vem lá em casa. Como se passa o segredo, grindinho? Aí pô, e por conta disso... Tá ouvindo desabafo, né? Ah, mano. Boa tarde, boa noite. Tá ouvindo desabafo. E a Xuxa é preto. Não, ele tá contando problema familiar que tá acontecendo com ele, né? Ele tá tentando ajudar, resolver. Por conta disso, a gente pode beber mais, aí vai deixar um, vai, duas crianças, e uma adolescente. Meu bochechinho, você é muito pequeno pra tá se preocupando com tantos problemas grandes. Tem coisas que só seu pai e sua mãe pode resolver. Você entende? E o seu pai e sua mãe tem que ser adultos pra não te envolver nas coisas deles. Não, a minha mãe não me envolvou. Foi porque ela não tava mais aguentando o ar, vai ser segredo. Eu sei. Eu sei. Mas você não ama seu pai e ama sua mãe? Então, isso eles vão ter que resolver os dois. Certo? Você não pode levar pro seu coração, não. Se não tá dando certo, mas juntos, cada um vai procurar ser feliz de uma maneira. Mas eles têm que primeiro entender que você é um menino doce junto com seus irmãos e que eles têm que começar a resolver os problemas deles sem levar pra você. Você é muito pequeno. O meu pai não tá levando isso. É que o meu pai fica dizendo toda hora que eu não amo ele. Ele tá errado. Ele tá errado. Eu tô até gravando pra ele saber que ele tá erradíssimo. Ele tem que parar com isso, gente. Eu não ia nem dizer nada aqui, mas como eu sei que seu pai me assiste e eu não tenho como contato com ele, ele tá em uma C.O.E. Não, ele tá errado. Ele é um homem bom. Então, os problemas que ele tem com a sua mãe é dele com a sua mãe. Onde ele estiver me ouvindo, ele tem que entender que você é só uma criança e que você ama demais. Toda vez que eu via você com seu pai, rapaz, ele tá errado. Se ele disser a você que você não ama ele, não acredite que ele tá machucado agora e quando a pessoa tá machucada, a gente começa a machucar todo mundo em volta. Até quem a gente mais ama. Mas não leve isso pro seu coração. Diga assim, pai, esse problema eu não posso resolver. Eu sou só uma criança. Eu não tenho discernimento pra resolver a vida de um casal. Isso é com o senhor e com a minha mãe. Eu vou estar aqui pra te amar, assim como a minha mãe. Viu? Mas não leve pro seu coraçãozinho, não. Você é muito pequenininho. Isso é uma coisa que você pode fazer. Dá amor aos dois. E toda vez que ele fala uma besteira dessa, ele diz, pai, isso é uma bobagem. Não vou ouvir. Eu separei recente e ela tá entendendo. Foi bom, porque a Brenda tá aqui, ó. E a Brenda passou pelo mesmo motivo. É porque você e os seus pais tem que entender uma coisa. Você estuda? Tá estudando? Eu vejo você trabalhando muito, pra cima e pra baixo vendendo. não é justo que seus pais ainda queiram que você pegue uma carga dessa. Não, eles não querem. Sim. Porque eu não consigo ver. Por exemplo, o senhor que eu tô vendo eu não vou conseguir ver e deixar quieto. Sim. Mas ok, isso aí você faz certo, dá amor a eles. Mas essa parte que ele diz que, ah, porque ele tá abriado com a sua mãe e dizer que você não ama mais eles, não é certo, não. Mas daqui a pouco ele fica bem, né? Chora em lá. Viu? Ó, a Brenda passou pela mesma coisa que você também. Eu tô tranquila, né? Porque foi uma decisão dos dois e eles acharam melhor. E eu peguei aqui no dia do meu aniversário. Quando é esse aniversário? Dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto vai ser seu aniversário, é? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou tá... Se eu tiver aqui, vamos fazer uma festa de aniversário pra você? Você já teve uma festa grande de aniversário? A maior festa de aniversário que eu já tive foi que tava minha prima e minha tia. Mas a minha família tava minha avó, minha tia e minha amiga. Você queria a sua família toda no seu aniversário? Eu gostaria, mas é muita gente. Ué, o que é que tem? Mais de 100 pessoas sobre parte de pai. A gente chama. Se eles te amam de verdade, eles vão estar lá. E se seu pai, como eu acredito que ele ama você junto com a sua mãe, eles vão aprender a resolver os problemas deles, pessoais, entre eles, que eles são adultos e eles também vão estar lá. Entendeu? Porque isso chama-se maturidade. Quando a gente ama alguém, ainda mais alguém que é um ser muito pequenininho, a gente deixa nossas coisas de lado e vai lá fazer o melhor pra quem a gente ama. Então eu vou deixar a responsável sabe quem pra você. Eu vou comprar um celularzinho pra você ter... pra a gente ter contato com você, pra fazer seu aniversário. E vou deixar... Ó, a Brenda vai fazer a sua lista das pessoas que você quer junto com você. e depois você vai lá na casa dela e ela vai lhe ajudar. Quem você quer na sua festa? Eu não quero meus colegas. Os colegas? Da minha sala. Por quê? Por quê? Porque eles fazem bullying com eles. Eles fazem bullying? Por quê eles fazem bullying? Porque eu sou gordinho. Oxe, menino. E eles são todos feios. Cadê? E agora? Eu vou bater lá. Não pode. Não pode acontecer. Fazia muito com a Brenda. Ela já chegou chorando uma vez quando ela estudava na escola ali porque ela era muito foquinha. E a Brenda é a mais maravilhosa. É. A mais inteligente da sala. Inteligente. Entendeu? Que vai ser a mais rica de todos eles. Você tem que pensar sempre assim. Toda vez que eles estiverem bullying com vocês faz tipo um... Eu vou ser o melhor de todos. Você não é mais inteligente do lá? Suas notas não é a maior? Tá explicado o porquê do bullying, querido. Bota na sua cabeça. A inveja. Eu não sei onde foi que eu ouvi que diz assim. As pessoas que fazem bullying com você na verdade é porque elas se sentem... Inseguras. É. Aí elas fazem bullying com os outros. É. Tipo assim. Uma vez que você vem fazer bullying com você você não... Você caga. Você faz só assim. Não entendi. E pronto. E sai. Porque você sabe que no fundo eles serão seus funcionários. Ou então nem dê ouvido pra eles. É. Exatamente. Todos eles serão seus funcionários no futuro. Pense nisso. Hoje eles riem e amanhã vão ter que trabalhar pra você. É assim que eu dou um conselho. Eu não sei se é psicólogo. Tá ótimo. Mas se a gente fizer seu aniversário eu quero você completamente criança, viu? Se divertindo sem pensar em nada. Se embriagando de refrigerante até não pensar em amanhã. Sem se importar com a ressaca que vai lhe causar. Esquecendo os problemas. Se empanturrando de brigadeiro, docinho. Esquecendo todos os problemas. Que tal a festa fantasia? Pode ser. Seria massa, né? Ver as crianças fossem fantasia? Vou deixar a Brenda organizando com vocês. É, vou te ajudar. Você vai ter a fantasia. Você vai de quê? Tipo de calcão. Vai ter um monte de crianças que eu não conheço. Mas aí você vai fazer um monte de amigos. É, amizade. É. Fazer amizade. Mas aí você faz uma lista com a Brenda. Quem você não fizer não vai. É. Entendeu? Mas tem um monte de gente muito legal. Aqui, ó. Que vão estar lá com você num dia. Entendeu? Faça amigos, cara. Eu não vejo você com criança nenhuma. Você precisa ter amizade com criança também. Só com a sua mãe e sua irmã. É. Ou só com o adulto. Eu não gosto não muito de amizade. Mas esse menino é muito inseguro. Mas você tem que entender uma coisa, meu príncipe. As inseguranças dos adultos que andam com você não tem que ser suas. Entendeu? Você tem que fazer amizade. É bom ter amigo. A gente vai se decepcionar. Mas se a gente não fizer amigo a gente vai viver só no mundo. E você é criança ainda pra ter um monte de problemas. É. Olha o Chento. A verdade dos meus problemas é dos meus irmãos. É pra casa tá chovendo. É porque ele é bem... Ele cuida de todo mundo. Ele é muito família. Deu pra perceber. Mas nesse dia você vai se divertir. Você vai dançar como nunca. É. Esquecer tudo. Vou pensar numa fantasia bem legal pra você. Tchau. 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 Tchau.